O que é a repressão soviética? Quando retornou em 1945, fez uma crítica dura a Stalin, o que lhe valeu oito ou nove anos de prisão, no cárcere, nos trabalhos forçados, tortura e vai por aí afora, ainda assim não se dobrou, só conseguiu mostrar-se ao mundo no regime de Khrushchev, porque Khrushchev lançou a desestalinização da União Soviética e ele pôde então mostrar os terrores do tempo de Stalin. Depois voltou a ser perseguido, viveu 20 anos praticamente em desterro nos Estados Unidos, mas ultimamente havia retornado sob o regime de Putin e vivia em Moscou, no bairro Chique, da capital da antiga União Soviética. No arquipelo Gulag, que é a sua obra maior, escrita muito antes de ser divulgada no mundo, exatamente por causa da repressão, Solzhenitsyn, segundo os escritores e os críticos da época, teria exagerado, porque informou que um quarto da população de Estaligrado, de Leningrado, aliás, hoje São Petersburgo, teria sido desterrada. Houve um exagero, diziam os críticos, hoje os historiadores mudaram de opinião e dão pleno acordo aos números publicados pelo Solzhenitsyn na sua obra. Calcula-se que mais de 30 milhões de pessoas tenham sido desterrados no tempo duro da repressão. Solzhenitsyn venceu três vezes a morte, na guerra, um câncer enquanto esteve preso, na primeira prisão, e depois a própria tortura e o próprio desterro. Mas o tempo o suplantou. Alexander Solzhenitsyn morreu ontem, aos 89 anos de idade. Morreu ontem, em Moscou, Alexander Solzhenitsyn, um dos escritores mais fascinantes do século passado, um mito na descrição da repressão soviética, um símbolo da resistência na União Soviética, um homem que não se dobrou, participou da Segunda Guerra Mundial, logo depois, quando retornou em 45, fez uma crítica dura a Stalin, o que lhe valeu oito ou nove anos de prisão, no cárcere, nos trabalhos forçados, tortura e vai por aí afora, ainda assim não se dobrou, só conseguiu mostrar-se ao mundo no regime de Khrushchev, porque Khrushchev lançou a desestalinização da União Soviética. E ele pôde então mostrar os terrores do tempo de Stalin. Depois voltou a ser perseguido, viveu 20 anos praticamente em desterro nos Estados Unidos, mas ultimamente havia retornado sob o regime de Putin e vivia em Moscou, no bairro Chique, da capital da antiga União Soviética. No arquipelo Gulag, que é a sua obra maior, escrita muito antes de ser divulgada no mundo, exatamente por causa da repressão, Solzhenitsyn, segundo os escritores, os críticos da época, teria exagerado, porque informou que um quarto da população de Stalingrado, de Leningrado, aliás, hoje São Petersburgo, teria sido desterrada. Houve um exagero, diziam os críticos. Hoje os historiadores mudaram de opinião. E dão pleno acordo aos números publicados pelo Solzhenitsy na sua obra. Calcula-se que mais de 30 milhões de pessoas tenham sido desterrados no tempo duro da repressão. Solzhenitsyn venceu três vezes a morte. Na guerra, um câncer enquanto esteve preso, na primeira prisão, e depois a própria tortura e o próprio desterro. Mas o tempo o suplantou. Alexander Solzhenitsyn morreu ontem, aos 89 anos de idade. Jovem Pan gracias, on live, on live. Online.